A paz do Senhor, povo de Deus, sua cantora Sofia Cardoso, eu Karen Lima, eu Patrícia Barandi, bem-vinda ao nosso canal Cantora Sofia Cardoso Oficial e o hino que nós vamos louvar a Deus é O Tempo de Cantar Chegou! O Tempo de Cantar Chegou, O Tempo de Cantar Chegou Tu passaste por lutas e provavas tua vitória, Jesus assinou O Tempo de Cantar Chegou, O Tempo de Cantar Chegou Tu passaste por lutas e provavas tua vitória, Jesus assinou É por isso que eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória, dou glória, dou glória, dou glória A minha vitória, a tua vitória, Jesus assinou, assinou É por isso que eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória, dou glória, dou glória, dou glória A minha vitória e a tua vitória, Jesus assinou O inimigo por terra caiu, foi Jesus quem venceu É por isso que eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória a Deus O inimigo por terra caiu, foi Jesus quem venceu É por isso que eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória a Deus O meu Deus não falha não, o meu Deus é provedor É o Senhor dos exércitos, o Deus do impossível, o grande eu sou O meu Deus não falha não, o meu Deus é provedor É o Senhor dos exércitos, o Deus do impossível, o grande eu sou O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou Tu passaste por lutas e provas, tua vitória Jesus assinou O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou Tu passaste por lutas e provas, tua vitória Jesus assinou É por isso que eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória, dou glória, dou glória, dou glória Glória! Pai, Senhor! Pai, Senhor! Pai, Senhor!